Inclusive que ontem dominou o noticiário nacional, inclusive acompanhava o noticiário nacional, alguns especialistas, médicos, falando sobre essa questão, sobre essa doença, que é uma doença comum principalmente em homens a partir dos 50 anos. E o doutor Alexandre vai trazer maiores detalhes pra gente. Doutor, muito bom dia, bem-vindo ao nosso Tribuna Livre da TV Arapó. Bom dia, Bruno. Tudo bem com o senhor? Com paz, com saúde. Com saúde, começar um ano com saúde, né? É o que... é o nosso maior valor. É o nosso maior valor, pura verdade. Então, Alexandre, é fibrose pulmonar, um assunto ontem, inclusive, que dominou o noticiário, em vista que foi o que causou a morte da cantora Rita de Castro. O que é isso? Bom, vamos primeiro ressaltar, Bruno, que fibrose é uma doença rara. Não é tão comum como asma, epizema, bronquite, gripe, resfriado. Daí as pessoas terem muita curiosidade. Segundo, de forma imediata, vamos lembrar que os pulmões são duas esponjas, bem delicadas, frágeis. E elas têm a faculdade de encher e secar os pulmões, naturalmente, porque manda oxigênio para dentro. Então, esse é o normal. E o que é a fibrose pulmonar? É a inflamação. Essa esponja, esses pulmões, de repente, começam a inflamar. Essa inflamação, ela é progressiva, aluvianos. E, em um dado momento, essa inflamação, ela começa a virar uma fibrose, uma cicatriz. O pulmão começa, o que era bem móvel, ele começa a ficar rígido, Bruno. E quando ele começa a ficar rígido, naturalmente, aquela forma de expandir e secar os pulmões, que é o normal nosso, ele passa a ter essa dificuldade. E essa dificuldade vai ser expressa por um desconforto expiratório progressivo, ao longo de anos, até que, a depender da razão da fibrose pulmonar, né, que a gente tem várias causas, ela possa, por exemplo, em eventualmente, alguns pacientes, levar a morte. O que gera a fibrose? Está ligado também a questão do tabagismo, mas tem algo também relacionado àquilo que nós inalamos, né, poeira, mofo. Como é que é isso, doutor? Vamos, vamos mais ou menos dividir a fibrose pulmonar, aquela que a gente tem uma palavra bem feia, chamada idiopática, na medicina, que a gente vai traduzir idiopática, Bruno, como a medicina não sabe a razão. Essa aqui, por exemplo, cabe ao telespectador para ficar bem fácil de compreender, a gente não sabe explicar, mas, todavia, nas pessoas com mais de 50 anos de idade, predominante mais em homens, né, que não tem outras razões específicas, eles podem, e aí também observar a questão genética de pai, de mãe, de avó, de bisavó, de irmãos, e também uma associação com o tabaco, essas pessoas podem desenvolver essa razão de fibrose pulmonar idiopática, ou seja, a gente não sabe a razão. Vamos tentar botar do outro lado, para ficar bem mais fácil de compreender, Bruno, aquelas fibroses de pulmão que a gente mais ou menos correlaciona com uma série de coisas, como você já andou se antecipando, por exemplo, se meu quarto, quando eu durmo todos os dias da minha vida, é cheio de mofo na parede, certo? Aquela inalação daquele material que meus olhos não enxergam, e ao não enxergar, Bruno, eu não valorizo, ele pode, por exemplo, ao longo dos tempos, gerar também por consequência a fibrose pulmão. Por exemplo, eu sou um criador de pássaros, adentro, com muita frequência no viveiro, e o pássaro tem na pena um elemento que os nossos olhos não enxergam, e que de forma muito próxima ao longo dos tempos, pode dar o que a gente chama na medicina de um nome também diferente, chamado pH, para ser mais fácil de compreender, e dali esse pH, ele inflama pulmão e vai também gerar, por consequência, a fibrose pulmão. Existem aquelas pessoas que são portadoras de doenças autoimunes, vamos dar um exemplo aqui, artrite reumatoide, o lúpus, outros nomes mais difíceis, às vezes, de se falar publicamente, mas que essas doenças autoimunes também podem, do mesmo jeito que inflama as articulações ou algumas partes do corpo, podem, por consequência, também inflamar pulmão e gerar também um tipo de fibrose pulmão. Então a gente está vendo, grosseiramente, há certas razões mais frequentes, pelo menos, do que a gente sabe de fibrose pulmão. Além, por exemplo, de pessoas que trabalham, por exemplo, em jateamento de areia, né, você trabalha com aqueles materiais de porcelanato, jateando e tal, e de repente aquela inalação também crônica, ou seja, ao longo de tempos, pode também naturalmente cair dentro dos pulmões, inflamar inicialmente, e depois gerar o que a gente chama de fibrose pulmão, ou seja, aqueles pulmões ficam rígidos e a respiração gradualmente vai sendo complicada. Ô, doutor, assim como em algumas patologias, algumas atividades, algumas medidas podem ser tomadas para evitar o surgimento de algumas patologias. Nessa área da questão pulmonar, o que é que o estadão que está em casa agora, ele pode fazer para evitar alguns problemas pulmonares e até mesmo a questão da fibrose? Como a gente está, você falou com muito domínio, Bruno, que a doença de pulmão, ela naturalmente, boa parte das vezes é por inalação. Então, eu não sei a realidade de quem nos acompanha neste instante, mas vamos imaginar que essa pessoa percebe no seu trabalho, no seu emprego, onde você mora, onde você dorme, certo? Você tem alguns produtos que, às vezes, com um pouquinho mais de curiosidade, você vai talvez encaixar que a inalação contínua daqueles produtos, eles podem ser danosos ao pulmão. Se paira a dúvida, Bruno, que é justo, que as pessoas às vezes têm o direito de ter a dúvida, vão aos médicos e esses vão tentar clarear para ver se justifica continuar ou evitar a exposição àquele produto que quem está nos acompanhando talvez tenha nesse momento a dúvida. Como eu acabo de informar, se eu sou um criador de pássaros na minha casa, eu lido com muita frequência, eu não quero dizer que todo mundo que é criador de pássaros vai desenvolver a doença, mas há uma projeção maior, há uma chance maior de esta pessoa que é criadora de pássaros vir, eventualmente, desenvolver a PH e, por consequência, vai gerar a inflamação e, por final, uma fibrose de pulmão. Se eu sou, eu durmo em um quarto com paredes ricas em mofo, aquele infiltrado da chuva, que não é o nosso momento, mas já foi agora, pelo menos, até setembro, outubro deste ano, que gerou aquelas paredes morfadas. Quando você não tem uma rinite alérgica, talvez seja o aviso inicial de que alguma coisa não está tão legal na hora de dormir e que olhe nas paredes e veem inflamado, veem o morfo da parede. Lembrando que esse morfo, como eu acabo de falar, ele vai ser inalado de forma diária, seis, sete, oito horas por dia, pelo menos, que é a hora que a maioria das pessoas, pelo menos, dormem e isso pode gerar problemas em pulmão. Então, na verdade, é tentar avaliar se há uma exposição, certo? E se paira a dúvida, vai ao seu médico e ele vai tentar justificar, ó, porque você está se queixando, não tem nada a ver, não tem importância. Então, Bruno, por exemplo, não precisaria ter esse cuidado, essa preocupação. Doutor, eu gostaria de aproveitar a oportunidade do senhor, ainda nesse tema da questão pulmonar, e falar o que eu acho que precisa ter uma campanha do Ministério da Saúde, campanha nos meios de comunicação, as entidades do Brasil, contra uma questão que tem crescido muito, principalmente dentro da juventude, que é a questão do cigarro eletrônico, o vapor. Eu tenho observado muito isso, principalmente em festas, em eventos, na classe empresarial, na classe política, nem se fala hoje, quase deputado que eu vejo é com cigarro eletrônico no bolso. De que modo os senhores pneumologistas observam o aumento do uso desses casos de cigarro eletrônico? É, a gente fica triste, sabe, Bruno? Porque infelizmente, às vezes, a informação não é suficiente para fazer as pessoas e quem está nos acompanhando, que faz uso, ou é pai de um jovem desse, ou é amigo de uma pessoa dessa, ou é casado com uma pessoa dessa. É, vê o quanto, às vezes, é a falta de informação. Que não entra, não entra. E aí, qual é o maior problema? Que essas pessoas, vida e regra, são pessoas saudáveis, Bruno. São pessoas saudáveis e querem ter a contínua saúde para gozar as coisas boas da vida. Olha, eu quero ter saúde para quê? Para correr, me divertir, para a praia, sair com meus amigos, me divertir. Eu ia casar, viver com minha esposa, com meu esposo, que eu não seja, ter filhos, perceber meus netos. E aí, infelizmente, não tem tantos trabalhos difundidos a respeito desse vape. Inclusive, alguns alegram que não faz mal, que não tem cheiro, que não tem odor, logo eu posso fumar em um ambiente fechado. Embora a gente saiba que há no estado da Paraíba já uma lei, recém implementada, que é proibido o uso desses vapes, tão como qualquer tipo de cigarro em ambientes fechados. Mas o fato de não ter cheiro, o fato de ser chique, você põe no bolso, vai de uma festa, parece que você é o cara... Bonito, né? Como era naqueles tempos, antigamente, de Hollywood, que as pessoas usavam cigarro, igual os faroestes, igual aqueles atores de Hollywood, da TV Globo, certo? Quanto isso não foi, enganou a muitos desses que entraram no vício, e depois de muito tempo, é que foram descobrir, através dos estudos, o que hoje falta para o vape, Bruno. E aí, lá naquele tempo, essas pessoas foram pegas. Quantas, Bruno, não morreram depois? Ô, doutor, só pegando um gancho nessa parte do senhor, eu, inclusive, já provei o cigarro, já vi o quanto é atrativo, é cheiroso, é bonito. Inclusive, no outro dia, eu fiquei com dor de cabeça, eu já usei as duas, três vezes, e aí, de repente, algumas pessoas oferecem. Vem se por outra pessoa chamada de brega, não é muito certinho, só gosta das coisas certas, no meio da juventude mesmo. Hoje em dia, quem não usa é minoria, doutor. É, é uma informação real, triste, todavia, e alguns desses só vão descobrir o dano da doença lá na frente, Bruno, porque, infelizmente, alguns vão ter que se vir, como a gente chama, assim, coloquialmente, o boi de apiranha, ou seja, alguns vão ter que aparecer doentes para que outros lá atrás, ou melhor, lá na frente, vão perceber que não é legal, não serve para mim, então não vou querer usar. Mas serve a informação. Não tem nenhuma classe da profissão, da pneumologia, qualquer que seja a especialidade médica, que diga, que tenha coragem de dizer que esse veipo é inocente, que não faz mal. Em várias formas. Bruno, você, no outro dia, com dor de cabeça. Com dor de cabeça forte, inclusive. Tem pessoas que vão a pronto-socorro, no ato de inalação, já passando mal. Tem pessoas que, depois de 7, 10 dias, começam a ter desconforto inspiratório, Bruno. Ou seja, você tem variadas apresentações de pessoas, e aí é organismo, é organismo. O que alguém faz, eu nunca senti nada. Legal, você nunca sentiu nada. Mas, talvez, o seu vizinho, o gatilho dele seja menor. Ou seja, ele vai ter queixas e danos maiores do que, talvez, você, que está um pouco mais, uma semana, um mês, sei lá quanto tempo, e está se expondo a um produto extremamente maléfico. Doutor Alexandre Araruna, médico-periomologista, é o nosso entrevistado de hoje, aqui no Tribuna Livre, no consultório do Tribuna. Queremos, inclusive, agradecer a atenção de sempre do senhor aqui conosco, com essa prestação de serviço para os nossos telespectadores, e desejar para o senhor um ano de muito trabalho, de muita luz na sua vida, tá bom? Obrigado, Bruno. Bom dia, saúde e paz para todos nós. São 7h47. A Gabi Lima está me chamando agora, por conta da questão do saque aniversário.